isso aqui é a irmã da... da... irmã da princesa gente você parece que é a princesa você acha? e você acha que ele deu de óculos? só não acha só não sei se você é golpista não, eu não sou golpista não, eu não dou bom ó, com o que tem óculos tá bom com óculos todo jeito um sacanho, todo jeito você tá bonita é? com muito respeito você tá ligada como é seu nome? é Lívia Lívia? você faz o que Lívia? agora você dá mansão aqui fazer um xixi é sério isso? porra é sério é sério fazer um xixi aqui, dá licença tá bem vamos desfilar pela casa? ó provoca 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 ela é minha amiga essa amizade né? graças a Deus meu filho você acredita que vai gritar o favor dele? eu já amarelo lá eu já amarelo lá o que? já amarelo chama ela pra almoçar e eu morro de fome né? quer almoçar mesmo? você já almoçado? quer almoçar mesmo? quer almoçar mesmo? quer almoçar mesmo? ali quer almoçar? vamos com certeza porra né vai que você vá almoçar? sai as 3 vai as 3 o rasta e o pisando você vai? é com certeza porra é? vocês vão? A ideia era levar sua amiga pra almoçar Agora eu vou Eu só fiz isso pra eles secar com o raro Eu conheço as suas amigas Ai, que casal É bom com leite, não com leite É, falo que não pode, né? Tem um zóio pra mim, tá vendo? Tá aí bonito Bonita? O zóio Eu disse só o zóio Vai almoçar de verdade Vou chamar uma bicha pra almoçar Vou chamar vocês Piseiro, a música que você fez pra Ruiva Ele fez uma música pra nós Piseiro Você quer ouvir? Entra que tá do grande porta A qual? A do grande porta Eu vou chamar o Lago Mas tu não sabe sozinha não? Só no parquinho dela? Sabe? Ruiva, tá ocupada? Tá ocupada? Dá pra vir aqui rapidinho? Deixa eu mexer essa porta ali A gente tem um caráxido Não tem um caráxido Não tem um caráxido Não tem um caráxido Não tem um caráxido É o que? Tô vendo a câmera, por favor Nossa, tô toda feia Vai Dá pra roceira É uma grande história De um menino Eu queria fazer vestido o seu sonho Vocês sabem que tem muito menino Do lado Ela tem muitos O refrão é o que você tem o refrão Viu? Assim, ó Eu morava no roçado Não tinha vergonha do fogãozinho de leia Eu sempre gostei do cheiro do campo Das coisas simples que deu e deu Não tinha vergonha do que eu tinha E olha o que ele me concedeu Eu tô de Amarok Com o cavalo no rebote Chamando a atenção da menina de grande porte O menino verde baixo Hoje tá lá em cima Tá conquistando o mundo e o coração das meninas Ele tem que dançar Quando a atenção da menina de grande porte O menino verde baixo Hoje tá lá em cima Tá conquistando o mundo e o coração das meninas É o que estão vendo, bebê Das meninas, ei Gisele Tu tem que mudar essa parte do jeito Tem que mudar essa parte Gisele, pelo amor de Deus É assim que é bom Muito bom, Gisele Vamos nessa Não tinha vergonha do que eu tinha E olha o que ele me concedeu E olha o que ele me concedeu Eu tô de Amarok Com o cavalo no rebote Com o cavalo no rebote Chamando a atenção da galega de grande porte O menino verde baixo Hoje tá lá em cima Tá conquistando o mundo e o coração das meninas Tá conquistando o mundo e o coração das meninas Tá menina É isso aí, pai É da menina, porra Tá menina? É das meninas Beto Música, por favor Tá errada das meninas? Não Tá assim Tá assim, Beto Você tem que entender que é das meninas Mas o coração dele pode ser só seu, né? É conquistando Ué, o meu é das meninas Ele conquista geral Mas o coração é só seu, né? É só jogada, né? Fizeto tá atrapalhando é tudo, Fizeto Ele tá com com medo Vamos tomar junto pra não almoçar, vamos? Vamos lá, vamos Arrasa pra não almoçar Não almoçar mais não Ei, turma Espera aí, pô Não, tem que deixar você com a tua, né? Não, mas aqui eu tenho que tomar Eita, pô Você é pra onde? Não é pra cá, não? Poxa, eles estão ficando doidos, ó É o pé, tem que bater Esse daqui tem que tomar ele, ó Esse daqui, assim É o quê? É o quê? Ei, tem o dedo no nariz, tem um catota Mentiroso Você é casado? Catota Mestre ciumento? Ela é ciumento? Beleza Não, você tá perguntando A mulher não tá a ver, não Tá feliz que você vai almoçar hoje? Sim Sim Tá a felicidade dela? Sim É a fome, é a fome É a fome Acabei de treinar E você, era outra pessoa pra ter você pra almoçar, né? É eu não É o quê? É outra pessoa Cadê? Cadê? Ele tá com conta, né? Tô brincando, galera Eu gosto de você Corrinho Gosto do cara Gosto do cara Gosto do cara Gosto do cara Valeu pela música Você me queimou todo em com ela? Queimei não, pô Você viu a música que ele cantou? Vi Caraca Caraca, meu vídeo Você vai pedindo desculpa de novo Perigo, desculpa de quê? Não, mas essa música Essa música é de superação É a história que fala Que ele vinha de baixo Superação Superação E tá conquistando a relação das meninas Sim Não, mas a sortuda é quem? Minha turma Mas a sortuda de quem é? Eu gosto de falar Quem é a sortuda? A sortuda é a manhinha Que me entende Tá me entendo ainda A sortuda é a manhinha A sortuda é a manhinha Bom, a sortuda é a manhinha Ela tá aqui almoçando, né? Com você E a sortuda tá babando com inveja Eita, é Depois que tu faz aquela música Tu desiste, né? Eu vou fazer o contrário agora Ao contrário Pior, pior Pra ele você bota dois ovos E uma macaxeira Saltei Tá aí Na próxima Você vai trazer pra eu jantar Pra jantar mais tarde Você me traz Aqui fica mais tarde? Fica E você paga, não paga mais tarde? Paga Graças a Deus O meu moleque pagou a janta pra eu, meu céu Paga pra nós tudinhos Caramba Eu sou parceiro de vocês Além de pagar o meu Eu sou parceiro Eu apoio Eu sou parceiro Além de pagar o meu Eu vou pagar dos amigos Aí sim Mas a gente tem que dar Tem três segunanças Porque você vai colocar a livre grande porte Então tem que ir Galega de grande porte De grande porte É isso, gente E na próxima Acompanha no canal dela Pagando minha janta Passar um mês Pagando minha janta e meu almoço Mas caramba Não quer mais nada? Só isso Caramba É muita coisa pra você? O quê? Não é nada pra você Não é não Tá ganhando 500 mil por mês? 500 mil por mês Estourada Tá estourada na internet A ruiva do momento Você é linda Eu sou ruiva? Hã? Eu sou ruiva? É Não sou Falsificada Não sou ruiva Falsificada É só não sou piscalar Né? Crenha Páscoa chegando Vou dar um negócio Vou dar cenoura Eita É bom ser uma cenoura mesmo Tô brincando que ela é sua amiga Respeita a amiga Não quer não Não quer não, né? Ela quer cenoura de outro Tem certeza? A cenoura É o quê? Ela quer a cenoura que tá com outra glória Ai, não, gente Duvido que não tá Tô brincando por uma cenoura Mesmo de cenoura disponível Tem que pôr essa na cabeça dela Tem muito cenoura disponível Tem mais que pôr essa na cabeça dela Vai Não namoro Mais Não namoro Tem certeza Tá fazendo outra, Rafa? Vai estourar não, Fábio? Tem um pitu aí pra mim? Tem pitu? Eu quero um pitu com limão. Mandar um pitu? Eu tomo pitu. Só nós dez tem pitu. Ainda vou gravar pra mostrar. Com limão e sal, bora. Cachaça caranguejo com pitu com limão. Que um dia cachaça caranguejo com limão. Vai fazer, mas porque é que... Eu tenho que botar cachaça caranguejo aqui, pô. Quem que você vai tomar? Quem que você vai tomar? Vai tomar um pitu? Ei, tem que arrematar aí, ué. Aí, olha o limãozinho, por favor. Eu quero um petalho aqui. Acho que quer ver o quê? Pronto. Eu quero sentir o cheiro no cabelo. Sai sentir meu cheiro. O negócio do cheiro do cano. Meu cheiro. Pode comer. Pode tomar um pitu. Pode tomar um pitu. Pode tomar um pitu. Pode tomar um pitu. Deixa eu desculpar um... É o nordeste de raiz. Aê, comadre. Aê. Aê. O que é raiz. O que vocês querem ver? São doce. Querem tomar mais eu? É com limão. É com limão. Quero ver o cheiro também. Quero ver o que? Sai doce. Forte é o ombro que derrubou pelo rabo. Então pode. Então pode. Não pode nem pegar o Chico, né? Só o que daí? Não, fica à vontade, mano. Esse moleque, esse cara bebe. Eu sou chato e bebo. O cara bebe chato, né, compadre? Até a próxima, viu?